Como é que é? Estou muito doido Uuuuh Eu morro de vergonha Se eu gosto de música brasileira Música brasileira é uma trase A pessoa Está cantando, está todo mundo entendendo Que a pessoa dá balanço Eu morro de vergonha Eu morro de vergonha Meu amor, não vai embora Então vai, se lasca a balanço Pensa em mim, dá só pra mim Negócio é a música ingressa e mandar umas buchas doidas O tamanho das bonecas, o tamanho da criança Jô, é o seguinte, eu queria falar um lance com você É o lance que é o seguinte, não é religião não, boludo É um lance aí que é a psicologia pura Eu e o Zé Goiaba tão mandando esse barato aí Que é o seguinte, você tem outro ser denocente Não sei se você sabe disso Destrava você, dependendo do tamanho da boneca que você mandar Você destrava você mesmo Sai você do você mesmo Outro dia nós fomos fazer um showzinho no interior aí, cara Eu e o Zé Goiaba, chegamos lá, nós perdemos aqueles atolê lá Estradinha de chão Aí eu falei, bicho, e agora? Aí nós vimos caipirazinho na beira da estrada Esses caipiras horrorosos, feinhos demais, feliosos Eu falei, ô fiura Onde é que fica a Gramogola? Aqui nós tava perdido Ele falou, vambora que ensina vocês lá em cima da serra Aí nós fomos, eles Zé Goiaba mandando as bonecas Com as buchas desse tamanho Nós muito doidos, muito doidos Quando as buchas ficavam pequenininhas Eu, hum, oitadinha, que bonitinha Papai não vai deixar você sozinha não Papai não vai deixar você sozinha não Aí, bicho, quando chegamos no meio da serra O velhinho mandando os paeirinhos dele Aí de repente o velhinho Acabou meu cigarro Vocês tem cigarro aí? Eu falei, chegou a hora de destravar isso, velho Jô, eu fiz uma puxa desse tamanho E botei o velho pra mamar Falei, mama aí horroroso, mama aí E o velho Vai embora, velho Daí a pouco o velho deu uma travada Tem ciência nesse garro O velho tava doido, bicho Os olhos do velho tava travado E trincado, que nem uma brasa, bicho Aí quando chegou lá eu falei Aí, velho, onde é que fica Gramagol? Ele olhou pra mim e falou Eu sou Gramagol Eu sou que ele é assabto que ele é agora E aí, velho, você tem um barato de porta Agora eu vou te fazer Vai embora, eu vou te fazer E aí, velho, eu vou te fazer